Depois de visitarem a praia de Pontal das Almas, as equipes da TV Diário e do Diário do Nordeste seguiram rumo à Ilha Grande. A missão? Conhecer um dos manguezais mais bem conservados do estado. O bosque de mangues da Ilha Grande, no município de Barroquinha, é considerado um dos maiores do Nordeste. No estuário, só é permitida pesca artesanal, feita com linha, em pequenos botes, sem motor, para não assustar nem ferir os peixes-boi. Lancha só mesmo a de patrulhamento do Ibama. Logo, nós paramos para conversar com os pescadores. Seu Antônio tem 71 anos e é autodidata. O ofício carrega muito. Aqui é acolá o rei. Eu? Só minha natureza mesmo, não tem quem me ensinar. Seu Antônio volta ao mar com suas histórias e nós seguimos em busca das nossas. O barco ganha velocidade no rio, mas o céu é delas. As garças são senhoras do lugar, sejam brancas ou azuis. O mangue também atrai outros tipos de aves mais difíceis de serem flagradas, como a fugidia ciricoia e o imponente gavião pinhé. No período chuvoso, o céu fica repleto de espécies nativas. O local também recebe aves migratórias, mas apenas nas épocas mais secas do ano. Daí a importância da preservação. A criação de uma área protegida nessa área, uma área mais restritiva nessa área, vai garantir com que essas aves tenham esse local de descanso e de alimentação para que completem sua viagem de ida e volta. Nós contornamos o manguezal para encontrar o melhor ponto de entrada na ilha, que possui 2.018 hectares de extensão. Aqui, nossa equipe tem dois objetivos. Registrar as características da paisagem de mangue e de caatinga e também encontrar os moradores de um lugar tão distante. Como não há porto, a lancha tem que ficar ancorada em um local onde a descida e a travessia sejam menos complicadas para nós. Mas não teve jeito. A lama nos faz caminhar com dificuldade, mas facilita a dança dos pequenos caranguejos mão no olho. Enquanto o aratu se refugia no mais profundo do mangue e se alimenta nos bosques de lama, os mão do olho correm em ambientes abertos e encontram tudo o que precisam nas áreas de salgado. O apicum, como esses locais são chamados, é essa região da caatinga de solo salinizado, que alaga com as marés e onde a fauna típica encontra subsistência. O mangue presta vários serviços ecológicos que se forem contabilizados de forma econômica. Esses serviços muitas vezes até têm um valor superior a algumas atividades que são aplicadas economicamente, como a caça de cultura. Existem estudos que dizem que um mangue em pé vale entre nove e quinze vezes mais do que uma área de produção de camarão. E é através do apicum que nossa expedição continua, cada vez mais longe do local onde aportamos. Quanto mais entramos na ilha, mais a vegetação típica de manguezal desaparece e dá lugar a caatinga. De pessoas nem sinal. Mas por outro lado, o espetáculo da vegetação ainda verde e úmida de julho enche os olhos. Além das carnaúbas, não faltam algodoeiros, refúgios de urubus solitários. As folhas de marmeleiro ainda estão longe de cair. O mandacaru já florou. O chão está alaranjado de ervas. No fim do caminho, o capim leva a uma extensa região alagada, onde pela primeira vez surgem vestígios humanos. A pequena casa está quase escondida por trás do lago, onde descansam tranquilos os marrecos. No céu, surge uma figura inusitada, aparição difícil por essas bandas, a curicaca, espécie de ave comum no Pantanal Mato Grossense, mas rara no Ceará. Até agora, nós já caminhamos 30 minutos desde o início da trilha. Tivemos que percorrer 2,5 km por entre a paisagem da Caatinga, verde, retorcida e semiárida, para encontrar a primeira casa dos moradores da ilha. E é lá que nós vamos conversar com as pessoas para descobrir como é possível viver de forma tão isolada. No local, encontramos no alpendre a dona de casa, Lúcia Cordeiro. Tem muita gente que mora aqui? Não. Quantas famílias? Só tem cinco com nós aqui. As poucas palavras e a expressão reminiscente de dona Lúcia refletem a solidão do local. Ela conta que há seis anos alterna entre viver na ilha e em Chaval. Em julho, período de férias escolares dos netos, ela toma conta do lugar, enquanto o marido, Francisco Antônio, caseiro da ilha, fica na cidade. Tudo ao redor é simples. Nas paredes de alfinaria, itens de pesca, de montaria, de vestuário. No curral, galinhas dividem espaço com carneiros e cachorros. Eletricidade passou por aqui há 35 anos, através de gerador. E depois, nunca mais. A ilha chegou a ter de 10 a 15 casas. Hoje tem cinco. Mesmo com isolamento, o neto Jonathan, de 10 anos, garante que adora o lugar. Gosto muito daqui, né? Todo mundo sabe. Eu corro, brinco pelaí, pego o siri na lagoa ali. E da lagoa, o siri vai direto pra panela. Na cozinha rudimentar, o cozinheiro improvisado faz áreas de quem sabe dominar o crustáceo, mesmo que só a muito custo consiga colocar o siri na panela. É o almoço. Numa vida tão rústica, não é difícil que os seres humanos adotem jeito de bicho, e os bichos de gente. Mas onde sobram animais, falta todo o resto. Só quem enfrenta uma realidade assim, sabe as dificuldades. A expressão forte de Dona Lúcia se abala quando ela lembra das vezes que precisou de assistência médica, e não havia nenhuma. Ela perdeu um filho, baleado num assalto, por falta de socorro. Aqui, quando as pessoas adoecem, é muita dificuldade. Eu já perdi um filho aqui, foi tirado na rede, foi assim. Perdeu um filho porque não tinha como levar logo, por causa do isolamento. Sim. Mas a morte não desanima quem enfrenta dia a dia a aspereza de um solo seco de Caatinga, e em constante mudança. Nós nos despedimos de Dona Lúcia com a promessa de voltar. Agendamos uma segunda viagem à Ilha Grande, com dois objetivos. Conferir se algo iria se alterar nas paisagens natural e humana. Essa primeira viagem foi feita no período chuvoso. A segunda seria feita quatro meses depois, no auge do tempo seco. No último bloco, Expedições Descobrindo, o Ceará volta para mostrar como o clima modifica a paisagem natural. Não sai daí não, a gente volta já já. Ainda não, a gente volta já.